Hoje eu vou te mostrar uma inteligência artificial para você ganhar dinheiro todos os dias de forma passiva na internet. Como assim, Samuel? Atividades normais que você faz, por exemplo, assistindo um vídeo, navegando na internet, toda vez que você fizer isso, a partir de hoje você vai estar ganhando dinheiro, porque essa inteligência artificial, ela trabalha de forma oculta, sem precisar ficar minerando, essas coisas todas, nada disso. E você simplesmente consegue faturar uma boa renda extra, em dólar, direto na sua conta. Sabe qual que é o mais legal? Dá para você utilizar qualquer computador que você tenha na sua casa, por mais simples que seja. E o mais bacana, você pode usar até o seu celular e ganhar dinheiro com isso, cara. É muito legal esse método e é claro que eu vou mostrar nos mínimos detalhes. Mesmo que você seja um completo iniciante, tenha caído nesse vídeo aqui, não sabe, Samuel, não sei criar nem meu e-mail. Relaxa, respira, que você está com o papai Braddock aqui. Eu vou te mostrar em detalhes para você sair desse vídeo e começar a ganhar dinheiro. E aí, pessoal, beleza? Eu sou Samuel Braddock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou feliz pra caramba porque eu estou gostando do feedback de vocês aí. Cara, eu estou fazendo um vídeo explicado em detalhes para você começar esse vídeo com todo o contexto, com toda a ideia e sair daqui com o resultado. E esse é o meu principal objetivo, tá? Inclusive, começou a ter resultado? Comenta aqui embaixo. É muito legal saber dos resultados de vocês, tá? Se você tiver qualquer dúvida, você também pode comentar. O que eu vou te mostrar hoje é uma inteligência artificial, basicamente um bot que você vai ganhar dinheiro de forma passiva. Eu estou falando de você configurar uma vez só no seu computador, no seu celular e começar a receber rendimento sem precisar investir absolutamente nada, tá, gente? No seu celular, no seu computador, tudo passo a passo. Eu vou te mostrar como é que você vai configurar, como é que você vai instalar, como é que você vai receber, com quanto você vai receber tudo certinho para, cara, não ter nenhuma margenzinha de erro de você não ter resultado. Esse é o objetivo dos vídeos agora. Agora, inclusive, se você gostou, deixa o seu feedback. Por mais que você tenha assistido e tal, tá com alguma dúvida, meu, faz o seguinte, comenta. Seu feedback é muito importante para a gente sempre estar melhorando cada vez mais os vídeos aqui no canal. Beleza? Curtiu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o meu escritório, porque lá eu consigo te mostrar em detalhes para você sair desse vídeo e começar a ganhar dinheiro. Bora lá, tamo junto. Não deixou seu like, inclusive? Calma aí. Deixa o seu like. Como é que você vai para o meu escritório sem ter deixado o like? Deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E dúvidas, é só comentar aqui embaixo. Um abraço. Bora lá para o meu escritório. Bora, bora, bora que eu quero começar essa aula já. Pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu escritório, à tela. E agora eu vou te mostrar o passo a passo. E lembrando, tá? Eu falei isso, mas eu vou repetir aqui. Muita gente, eu estou fazendo os tutoriais completos. Então, mesmo que você seja iniciante, eu vou te mostrar o passo a passo, em detalhes, para você ter o melhor desempenho possível, tá? Muita gente está agradecendo, está gostando do feedback, mas eu quero saber a sua opinião também. Você está gostando desses vídeos mais detalhados, em pontos, para você ter resultado? Se você está gostando desse formato, ou se você caiu aqui a primeira vez, seja mais que bem-vindo aqui no canal. Mas uma coisa importante, esse vídeo aqui, ele vai ser também baseado nos comentários que você fez, nas dúvidas que vocês fizeram. Por quê? A grande maioria das pessoas tem dificuldades. Samuel, está muito complexo, não está? Então, o que eu resolvi fazer? Esse método aqui, ele vai ser um método onde eu vou te ensinar para você configurar isso tudo de uma vez, tá? Configurou uma vez, ele vai te gerar uma renda passiva. Lembrando, renda extra passiva para vocês. Você vai entender isso tudo de forma clara aqui, tá? Primeira coisa que você precisa fazer. Você vai entrar na Google, vai digitar aí, ó, Gmail, dessa forma aqui, ó. Gmail, beleza? Veio aqui, vai clicar nesse primeiro, nessa primeira opção. Vai clicar aqui em criar uma conta. Samuel, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, você vai criar uma conta de Gmail, beleza? Você vai criar uma conta aqui de e-mail para você utilizar para fazer todos os métodos que eu vou te mostrar aqui mais para frente. Então, por exemplo, aqui você vai colocar o seu nome. Vou colocar aqui Samuel Braddock, beleza? Aqui ele vai pedir a data de aniversário. Se tiver diferente, um pouquinho, alguma configuração diferente, não se preocupa, pessoal. Porque isso sempre está mudando, tá? Então, eu vou colocar aqui minha data de nascimento, na verdade. Gênero, beleza? Vou clicar em próximo. E aqui, olha que legal. Aqui eu posso criar de duas formas. Eu posso ou usar algumas opções que eles já deixaram aqui. Samuel Braddock 883, tá? Posso usar aqui que é um nickname, que vai ser basicamente o meu e-mail. Ou eu posso criar um do zero. Isso fica ao seu critério também, beleza? Isso é muito importante. Você decide o que você achar melhor. Eu posso vir aqui em criar e colocar aqui, Samuel Braddock Kekê, por exemplo. E clicar em próximo, sim. Se ele for para essa próxima aba, é porque foi aprovado. Se não for para a próxima aba, é porque, infelizmente, esse nome já tem. Aí você vai ter que testar outro, beleza? Mas é bem simples de fazer. Você pode ir testando vários aí até você encontrar um. Isso vai ser importante também para os próximos passos. Por isso que eu estou mostrando aqui. Samuel, mas eu já tenho um e-mail profissional que eu uso só para trabalho e tudo mais. Show de bola. Não tem problema, tá? Essa etapa aqui você pode pular. Caso você não tenha, presta atenção aqui. Fechou? Vou colocar aqui a minha senha duas vezes. No caso aí você vai colocar uma senha que você bem entendeu, que for mais fácil para você. Vou clicar em próximo. E aqui vem uma parte muito importante. Ele quer confirmar se você não é um robô. Então aqui você precisa colocar o seu número de telefone, tá? Então aqui é basicamente. Você vai colocar o seu VDD, porque já vai estar a bandeirinha do Brasil ou a do país que você esteja. Porque essa metodologia funciona em vários outros países, tá? Não só no Brasil. E você vai colocar o seu número de telefone. Eu não vou colocar porque eu já tenho um e-mail para fazer o tutorial aqui para vocês. Mas assim que você colocar o seu telefone, vai chegar um SMS. E é só você colocar o mesmo SMS que chegou para você aqui. E ele já vai confirmar e vai aparecer dessa forma aqui que eu vou te mostrar. Prontinho. Ele vai aparecer desse jeito aqui, ó. Do jeito que você está vendo. A única diferença, ele vai aparecer todo em inglês. Então tudo isso aqui vai estar em inglês. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa chavinha. Vai estar escrito aqui, ó. Wow Settings, tá? Não vai estar em português assim. Você vai clicar aqui. Muito simples, tá gente? Vai colocar aqui, ó. Em exibição aqui, ó. De Gmail. Provavelmente vai estar tudo em inglês. Mas é só você vir aqui e procurar Português Brasil. Beleza? Vamos achar aqui, ó. Português Brasil. Já está selecionado o meu mais. Vou colocar aqui, ó. Português Brasil. Seleciona o Português Brasil. Código do país padrão. Se não tiver Brasil, você também procura Brasil aqui. Coloca. Desce até aqui embaixo. E vem em salvar alterações. Clicou em salvar. Prontinho. Sua conta está apta para a gente começar a ir para o próximo passo que é muito importante. Que inclusive eu vou te mostrar agora. Segundo passo. Você, cara. Tudo que eu estou te mostrando aqui é nos detalhes para você construir a sua base. Por quê? O método que eu vou te mostrar hoje é um método no qual você vai configurar uma vez e vai ficar recebendo de forma passiva. É basicamente um bot onde você consegue ganhar dinheiro de forma passiva. E você vai curtir muito isso. Então, só seguir o passo a passo. Faz tudo bonitinho para você não cometer nenhum tipo de erro para você conseguir ter resultado. E para você receber tudo isso, a gente está construindo nossa base. Então, eu vou te mostrar como que você vai receber. O que você vai fazer? Você vai entrar na Google. Vai escrever aqui, Paypal. Dessa forma aqui. Vai entrar no primeiro site que é esse aqui. Tem que abrir desse jeito. Fechou? Aqui. Você vai vir aqui em criar uma conta grátis. Isso aqui é só o alicerce basicamente do nosso método. Vai vir aqui em cima. Criar uma conta. Para mim ou para o meu negócio. Você vai colocar aqui para mim mesmo, que é só para você utilizar de forma tranquila. E aqui, pessoal, ele vai pedir alguns dados específicos. Por que eu não vou te mostrar essas próximas etapas? Porque esses dados são muito pessoais. O Paypal, se você não sabe, é um banco online. E esse banco, ele aceita moedas do mundo inteiro. Então, é por isso que a gente precisa fazer uma conta nele. Porque todos os métodos que eu vou te mostrar, tanto aqui no canal, como esse ou outros, você vai receber tudo via Paypal. E o Paypal, ele automaticamente, ele converte esse dinheiro em real para você e você recebe na sua conta. E eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Fechou? Mas o mais importante é você concluir o seu cadastro. Então, você vem aqui, você vai colocar o seu número de telefone. Eu vou colocar aqui um número de telefone aleatório. Só para te mostrar um exemplo, tá? Vai colocar o seu número de telefone. Ele vai te mandar uma mensagem de texto. Fechou? Para você confirmar. Porém, na próxima etapa, e eu não vou te mostrar aqui, porque é dados pessoais, isso. Ele vai pedir seu nome completo. Data de nascimento. Número do CPF, sim. Porque é um banco, então eles precisam disso. Mas fica tranquilo, porque é seguro. Tudo isso é para você ter uma conta segura, para só você conseguir fazer o saque e você receber direto na sua conta bancária. Fechou? E como eu sei que muita gente tem dificuldade nessa etapa, além desse detalhe aqui que eu estou te mostrando, eu vou te mostrar mais uma coisa. Lá por dentro, como é que você vai cadastrar a sua conta bancária. Então, você vai fazer todo esse procedimento. Vai esperar, basicamente, eles confirmarem a sua conta. Você pode continuar fazendo o método, mesmo eles aqui em período de aprovação, tá? Confirmado, vai aparecer desse jeito aqui que eu já vou te mostrar. Magia da edição. Já vou te mostrar a logada. Beleza, loguei aqui na minha conta. E aqui, pessoal, tem alguns detalhes importantes. É claro que eu não vou poder mostrar tudo, porque tem dados pessoais aqui. Mas uma coisa que você precisa fazer, tá? Fez sua conta PayPal, ela vai aparecer dessa forma que você está vendo aqui. E poucas pessoas mostram isso aqui desse jeito, tá? Para você. Então, você vai vir aqui nas suas configurações, preencher todos os seus dados, deixa tudo certinho. Eu não vou clicar, porque senão vai aparecer dados pessoais aqui e é mais complicado. Só que uma coisa que você precisa fazer, tá? Para você receber seu dinheiro. Você vai ter que vir aqui, adicionar um cartão ou conta bancária. Por quê? Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Por que você precisa fazer isso? Porque assim que você adiciona sua conta bancária, você consegue receber das plataformas todo o dinheiro. Vamos supor, você recebe em dólar. Recebe lá 20 dólares, tá? Eu vou te mostrar um exemplo na prática. Recebeu lá 20 dólares. Ele vai cair aqui na conta e ele já vai mudar para real. Então, vamos supor, 20 dólares vai dar mais ou menos 100 reais. Você vai cair aqui 100 reais na sua conta e já vai ser enviado para a sua conta bancária cadastrada. Então, é tudo feito de forma automática. Só que você precisa fazer a primeira vez. Entendeu? Por isso que eu estou te mostrando esse passo a passo. Você vai vir aqui, adicionar uma conta, beleza? Ou um cartão, se você quiser. E aqui você vai colocar o nome do banco. Vamos supor, ah, cara, eu tenho o Banco Itaú. Nada, cara, o Banco Itaú não está pagando nada para fazer esse vídeo, tá? Mas, você vai colocar aqui Banco Itaú, número tudo bonitinho, tá? O número da agência, código da agência, o número da conta corrente. Está o meu nome. Está o nome aqui. Vocês não estão conseguindo ver porque o editor tirou, porque é dados pessoais. E está o número do CPF aqui embaixo também, beleza? Mas, basicamente, se essa conta é conta corrente ou conta poupança. Por que você tem que cadastrar desse jeito? Porque assim você consegue receber seus pagamentos. Um detalhe importante. Se você vai cadastrar uma conta para receber os pagamentos, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O que o PayPal vai fazer para confirmar que essa conta é sua, pela sua segurança? Ele vai fazer dois depósitos. Presta muita atenção nesse ponto aqui. Dois depósitos na sua conta. De centavos, tá? 0,02 centavos e 0,05 centavos. Por quê? Assim que você coloca a sua conta bancária aqui, ele vai pedir esse valor de dois depósitos. Quanto que é esse valor exato? E você vai ter que colocar aqui, ah, recebi dois centavos e três centavos. Aí sim ele vai falar, pô, essa conta aqui realmente é do Samuel, é da Paula, é do Pedro. Entendeu? Simples assim. Porém, esses depósitos, eles levam de dois a três dias. Então, assim que você coloca a sua conta, aguarde dois a três dias só para você confirmar a sua conta. Você só vai fazer isso uma vez, beleza? Só estou te mostrando isso aqui porque eu sei que muita gente trava nessa etapa e acaba não ganhando dinheiro na internet porque não tem uma conta PayPal. E não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você ganhe dinheiro, consiga sacar, receba na sua conta, tudo bonitinho. Depois que você confirmou a sua conta aqui, ela vai aparecer do mesmo jeito que está aparecendo a minha lá no começo. Vou voltar aqui para o menu principal, ela vai aparecer aqui, está vendo? Conta de débito. Assim eu consigo receber todos os pagamentos direto na minha conta numa boa. Fechou? Isso é muito importante que você faça. Não é complicado. Se você tiver qualquer tipo de dificuldade, pode mandar mensagem para o PayPal, por exemplo, que eles te ajudam. Fechou? Sem problema nenhum. Fez isso? Está sólido agora? Agora, cara, vamos para o método. Além de tudo isso aqui, só que não que isso não faça parte, mas além de tudo isso, agora a gente vai para o método para você executar, tá? Você vai entrar na Google e vai digitar aqui, ADD Slice. Por que você está falando a plataforma? Porque aqui não está o método ainda, tá, pessoal? E tudo para você entender como é que você vai configurar. Você pode fazer isso tanto pelo Google Chrome ou pelo Mozilla Firefox, por esses dois, ou por esse, tá? Mozilla Firefox ou pelo Google Chrome. Se você não sabe baixar o Google Chrome, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu navegador aí e vai colocar aqui, ó, baixar Google Chrome. Vai entrar nesse primeiro site que vai aparecer aí, ó, que é um site igual esse e você vai literalmente baixar o Google Chrome. Como eu já tenho o Google Chrome, eu não vou baixar, porque eu já estou utilizando, no caso, o Google Chrome. Eu não vou baixar e não vou usar o Mozilla, eu vou usar o Google Chrome, que é mais padrão. Normalmente, quem tem Android é o que vem no Android e tudo mais para facilitar, tá? Sabendo disso, vou entrar aqui nesse site, fechou? Ah, Samuel, não achei o site. Calma, respira. Eu sempre deixo o site na descrição do vídeo. Mas não adianta você acessar o site. Tem gente que quer ser espertinho, acessa o site, não sabe como configurar uma conta PayPal, não sabe como configurar o site, não recebe do site e acha que há algum problema no tutorial. Não é. É porque não viu os detalhes aqui que é muito importante. Bom, primeira coisa que eu preciso explicar aqui para vocês, tá? O que é a Slice? É basicamente uma plataforma, um bot, onde você vai ganhar dinheiro com publicidades. E eu vou te mostrar como é que você vai configurar tudo isso uma vez só. Essas publicidades são as mesmas publicidades que você acessa um vídeo, por exemplo, e aparece. A diferença é que em vez de aparecer aquela propaganda, vai aparecer a propaganda da Slice. E assim, todo mundo que ficar vendo essas publicidades, automaticamente ganha grana. Isso é muito legal, porque acontece de forma automática e talvez você nem veja as propagandas. É tão normal você ver propaganda todo dia que você não precisa clicar nela, tá? Você não precisa fazer nada, ela só vai aparecer e você já vai ganhar por isso. E é basicamente um negócio automático que a gente vai colocar no nosso próprio navegador. Por isso que eu falei que tem o Mozilla, o Google, o Chrome, tá? Bom, como que funciona? Você vai ter que fazer uma instalação. A instalação é bem simples, eu vou te mostrar. Você vai navegar normal em sites e essas propagandas, elas vão aparecer de forma totalmente discreta. Não é aqueles pop-up chato, que fica aparecendo na tela, que você vai tentar clicar, não consegue clicar e tal. Não, não, não. Não é nada disso, tá? Se fosse isso, eu não entraria aqui, porque isso é extremamente chato e não é lucrativo, financeiramente falando. Então, todas as vezes que aparecem essas publicidades, automaticamente você ganha dinheiro por isso. Então, é muito, 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 muito bacana. Falando como que a gente vai ser pago, tá? Todas as vezes que aparecem essas publicidades, automaticamente a gente ganha pontos e esses pontos são convertidos. Só que é bem mais tranquilo, tá? São convertidos por dinheiro, pra dinheiro, tá? Aqui, ó. Média. Três horas do seu tempo por navegação, ou seja, você navegando aí na internet, tá? Você ganha cinco dólares. Isso é só pra você ter uma noção. Três horas em média. Ou seja, se você tem um filho, se você tem um sobrinho, se você tem uma prima, se você tem aquela pessoa que fica o dia inteiro na internet, essa pessoa poderia estar ganhando dinheiro de forma passiva. Gente, o que eu vou te mostrar aqui não é pra você ficar fazendo uma atividade. Ela já vai acontecer de forma automática. Isso que é o mais bacana dessa plataforma. Então, cara, vem comigo que vocês vão entender o que eu tô falando, beleza? Bom, características aqui, alguns gráficos importantes e tudo mais. Alguns feedbacks de pessoas também que realmente, realmente estão ganhando dinheiro. E aqui são algumas perguntas de como que funciona. Mas basicamente eu já te expliquei exatamente como é que funciona. Fechou? Primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui em inscreva-se. Lembrando, eu vou deixar o link disponível pra vocês, tá? Você vai vir aqui, ó. Seu endereço de e-mail, beleza? Então eu vou pegar aqui o meu e-mail. Lembra daquele e-mail lá que a gente fez, tudo bonitinho? Vou pegar esse aqui que eu fiz exatamente pra esse vídeo. Vou colocar aqui esse e-mail. E eu vou digitar aqui uma senha. Que senha, Samuel? Uma senha que você queira criar aí. Pode ser essa. Mesma senha do e-mail. Ah, uma coisa interessante que apareceu aqui, ó. Estou de acordo com os termos de serviço. Tem que selecionar, tá? Vou selecionar. Aqui você tem que basicamente deixar o animalzinho aqui, ó. Retinho. Beleza? A senha tem que ter pelo menos oito caracteres e conter pelo menos uma letra maiúscula. Pelo menos uma letra maiúscula, tá? Um número, uma letra maiúscula. Então eu vou colocar outra senha aqui, ó. Uma letra maiúscula, um número. Beleza? Foi até bom que aconteceu isso pra vocês conseguirem fazer. Show de bola. Ele vai mandar um código de verificação pro meu e-mail. Vou lá no meu e-mail, na caixa de entrada. E eu já pego aqui esse código na hora aqui, ó. Olha o código aqui. Vou colocar esse código. Vou confirmar esse código, tá? Lembrando, tudo que eu tô te mostrando aqui, você vai fazer uma vez só. Você vai configurar tudo isso uma vez só. Fechou? Coloquei aqui. Vou deixar aqui talvez mais tarde. E olha que legal. Você fez sua conta, automaticamente você já ganha 10 slides. Você vai entender tudo isso. Fechou? Primeira coisa que você vai fazer, sempre olha nas configurações. Veja se não precisa alterar nada, nome e tudo mais. Se você quiser mudar aqui o nome, por exemplo, colocar aqui, ó. Samuel Orador. Samuel Orador que aula, vou colocar. Aí você pode atualizar, coloca o nome do seu e-mail. Você pode atualizar, tudo bonitinho, tá? Mas vamos ao objetivo. O que a gente vai fazer agora? O que logou na sua conta, você vai clicar aqui em conectar. Ele automaticamente vai abrir essa opção pra você instalar uma extensão. Samuel, tá muito complicado. Calma que eu vou te mostrar os detalhes. Você vai ver que não é complicado, até porque você vai fazer isso uma vez só. Então você vai clicar aqui, ó. Adicionar no Chrome. Beleza? Adicionou, vai aparecer dessa forma aqui, ó. Isso, eu tô utilizando o Google Chrome. No Firefox vai aparecer algo bem parecido com esse aqui. Fechou? Vou clicar aqui, ó. Usar no Chrome. E vou clicar aqui, ó. Adicionar a extensão. Dessa forma. Beleza? Olha que legal. Aqui do lado, ó. Ele vai dar um verificado aqui e tal. Se não aparecer isso, não tem problema. Mas você vai notar um negócio. Você vai notar que tem uma pecinha aqui em cima, ó. Como se fosse de um dominó. Você vai clicar nela. Vai ver aqui, ó. Slice. Woe Browsing. Yei Pal. Você vai clicar nessa opçãozinha aqui, ó. Pra ele fixar. Tá vendo que ele apareceu lá em cima? Vou desfixar. Fixar de novo. Ele apareceu aqui em cima. Por quê? E isso vai ser importante lá na frente. Eu quero deixar tudo ajeitadinho pra você. Aqui embaixo, ele vai ter algumas explicações de como que funciona. Como que você pode ganhar com o referido. Como que você ganha pra entrar no Discord e tudo mais. Que não é o objetivo aqui. Eu quero fazer você ganhar e ter o máximo de resultado possível, tá? Fez isso. Você vai voltar aqui no painel. E agora, quando você clicar nessa opçãozinha azul aqui, ó. Ele já vai aparecer que está funcionando. Mas não está ainda. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Nessa chavinha. Vai clicar nela. E aqui, você vai logar a sua conta. Vou clicar aqui. Ele vai fazer uma conexão. Agora sim. Ele vai aparecer aqui, ó. Conectado com o meu Google Chrome. Olha que legal. Você pode instalar essa extensão em outros computadores. Então, vamos supor que você tenha três computadores em casa. Dois computadores em casa, tá? Isso não vai pesar absolutamente nada no seu computador. Não vai ficar minerando o Bitcoin, essas coisas. Nada disso, tá gente? Só que é propaganda que vai aparecer. E você vai notar que não vai mudar nada. É propagandas que já aparecem que você talvez nem veja. É um negócio muito bom essa plataforma aqui. Ela é muito boa de verdade. Por isso que eu estou trazendo para vocês. Mas, vamos supor que você queira conectar em uma outra extensão. Você vai nesse computador, entra no site, baixa a extensão. E na hora de logar aqui, ó. Você vem aqui e loga na sua conta, tá? Você vai logar na sua conta. Então, vai ficar aparecendo três Chrome, um Firefox. E por aí vai. Você pode logar, por exemplo, em extensão. Em computadores, notebooks, não importa. Beleza? Não precisam estar conectados na rede da sua casa também. Pode estar em qualquer outro lugar. Então, se você tem um primo, um sobrinho e tudo mais. Dá para você fazer isso. E todo mundo ganha dinheiro. Para você saber que está conectado realmente. Quando você logar aqui na sua conta. Você vai vir aqui em conexões. Tá vendo? Connections. Você vai clicar nela e verificar se está aqui, ó. Aparecendo o Google Chrome ou os outros computadores que você selecionou. Só assim, realmente, está confirmado que você está recebendo. Vai começar a receber. Fechou? Outra coisa interessante também. Você vai clicar aqui nesse azulzinho. Vai vir aqui nas configurações de novo. E aqui, pessoal. Ele vai perguntar que tipo de propaganda que você quer que apareça. Aqui pode ser links. Ou seja, às vezes você está navegando, lendo algum artigo, alguma coisa. Você vai notar que vai aparecer alguns links em palavras-chave. Nada que é extremamente spam. Fica aparecendo. Nada disso, tá gente? Coisa limpa. Muito tranquila. Vai aparecer alguns banners. Quando você estiver assistindo vídeo no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Google e tudo mais. E vai aparecer algumas notificações aqui para você. Vamos supor que apareça uma notificação e você fala. Ah, eu não gosto de notificação. Pelo meus testes aqui, as notificações são bem poucas, tá? Mas vamos supor que você não goste daquela notificação aqui. Ah, isso é muito chato. Fica atrapalhando. O que você faz? Vem aqui e clica aqui para desativar. Não vai ficar aparecendo aquelas notificações. E fica totalmente de forma passiva. Inclusive, eu recomendo que você faça isso. Porque assim, não vai nem aparecer. Não vai nem... Cara, se isso aqui estiver instalado no computador. A pessoa nem percebe que está instalado no computador. A não ser você que está ganhando dinheiro com isso. Fechou? Só para você ter uma noção. Beleza. Fez isso? Agora, a partir de agora, automaticamente, tá gente? Já as propagandas já vão começar a acontecer. Já vão começar a aparecer. Todas as vezes que aparece propaganda, vai aumentar aqui os seus slices. Que são esses pontos aqui. Que agora eu vou te explicar exatamente o que é isso. Fechou? Como é que vai funcionar? Aqui na nossa conta, em dashboard, esses slices são exatamente o dinheiro. 10 slices equivalem a 1 cento de dólar. Fechou? Eu vou logar em uma conta aqui, vocês vão ver que já tem mais saldo e tal. Só para mostrar para vocês. Mas eu quero te explicar tudo bonitinho. Esses dólares, lembrando que se a gente entrar aqui na Google e ver o preço do dólar hoje, está R$4,93. Caiu bastante, inclusive, o dólar hoje. Mas vamos supor, se você ganhar R$10,00 aí, são R$50,00. De forma 100% automática. Depois que você configurou do jeito que está aqui, ele já está de forma automática. A única coisa que eu preciso fazer, Samuel, qual é? Vem aqui, verificar os slices. Lembrando que isso aqui é uma renda passiva. O que é isso? É uma renda que você não vai precisar ficar mexendo no computador, clicando em alguma coisa, nada. Porém, não é algo que vai mudar a sua vida, que você vai ganhar muito dinheiro. Isso aqui é uma renda extra. Que vai complementar para você pagar uma conta, para você pagar alguma coisa. Porém, é uma renda extra. Se você quiser métodos mais avançados, tem aqui no canal, inclusive, os últimos, onde eu te explico passo a passo para você fazer R$98,00 por dia, R$100,00 por dia, só usando esses métodos. Fechou? Isso aqui é uma renda extra automática, que dá para você instalar e ver esses outros métodos também para complementar a sua renda. Bom, beleza, Samuel, como é que eu vou fazer o saque depois que eu fiz tudo isso? Você vai vir aqui em Pay On, fechou? E aqui você tem várias opções. Você tem Paypal, lembra que a gente já fez a nossa conta lá? Por isso que eu já deixei tudo pronto para vocês, para facilitar a vida de vocês. Você vai vir aqui em Paypal ou em Bitcoin. No caso, vai aqui em Paypal, coloca aqui todo o seu saldo e assim que você clicar em Review ou Payout, quando aparecer a opção, o que vai acontecer? Automaticamente, ele vai pedir um e-mail e você vai colocar o mesmo e-mail que você criou a sua conta Paypal. Assim, você vai receber direto na sua conta Paypal, depois vai ser transferido para a sua conta bancária, já em real, convertido e tudo mais. E sabe qual é o mais legal disso tudo? Cara, a gente está falando de quase R$5,00, ou seja, 5 vezes mais, talvez pelo mesmo trabalho trabalhando aqui no Brasil. Então, eu tenho certeza absoluta que vai sim te ajudar com uma renda extra, tá? Eu vou te mostrar aqui também um detalhe importante. Eu vou logar aqui em uma conta minha que já tem saldo para você ver como que é legal. Loguei aqui na minha conta e olha que legal. Essa conta minha aqui, vou até atualizar para mostrar para vocês. Essa conta aqui é uma conta que já está com toda essa quantidade de pontos, tá? Mais ou menos aqui, deixa eu ver, 19 mil pontos. E eu já ganhei aqui R$19,00, ou seja, se a gente vir aqui e colocar R$19,00, cara, R$93,00. Isso aqui já paga uma conta, isso aqui já complementa uma renda, isso aqui de forma 100% passiva. Isso aqui está no meu navegador, todas as vezes que eu entro para trabalhar, ele é ativado e automaticamente eu ganho, beleza? Então, isso é muito legal e facilita muito a sua vida para você ganhar dinheiro. E esse é o objetivo. Samuel, existe mais formas para ganhar dinheiro com essa plataforma? Claro que existe, eu vou te mostrar agora. O que você vai fazer para ganhar mais dinheiro? Aqui na sua dashboard, você vai vir aqui em Cray, ok? Nessa opçãozinha aqui. E aqui, pessoal, tem o seu link de afiliado. Todas as pessoas que você indicar, eu vou até traduzir essa página aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Convide seu amigo, você receberá mil slice. Ou seja, todo mundo que se cadastrar, você vai ganhar mil slices, tá? Então, já é uma grana para você colocar no seu bolso de forma automática, tá? E que ele estiver ativo por 30 dias. Após a conclusão, seu amigo receberá 100. Ou seja, você ganha mil, seu amigo ganha 100. Se ele deixar pelo menos 30 dias essa ferramenta ativada aqui, ó. Ela tem que estar ativada, tá? Se ela não estiver ativada, automaticamente não vai ganhar. Então, ela precisa ter... O seu amigo que você indicar, ele precisa deixar ativado ali no navegador dele. Só que se você configurar dessa forma, você não vai precisar nenhum encher. Toda vez que você ligar seu computador, já vai estar ativado, beleza? E não vai ficar minerando, nada do tipo. Mas você já vai ganhar esses pontos. Então, você ganha mil, o seu amigo ganha 100. Então, pode ser mais um objetivo para você utilizar e ganhar dinheiro também indicando para os seus amigos, para ajudar, entendeu? Então, isso é bem legal. Essa é uma forma para você complementar e talvez até acelerar mais rápido o seu saque e fazer tudo mais. Então, isso é bem bacana. Se você tem dificuldade para indicar, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de gravar um vídeo. Eu já tenho um vídeo, mas eu quero fazer um vídeo mais atualizado, te mostrando cinco técnicas para você divulgar para milhares de pessoas. Se chegar pelo menos a mil likes aqui esse vídeo e tal, porque isso é conteúdo pago que eu vou trazer de graça para você. Chegou a mil likes esse vídeo e a galera pediu nos comentários, eu gravo, tá? Lembrando que a gente sempre tem uma senha secreta para concorrer um PIX de R$100 e hoje a senha secreta é vou ganhar no automático. Vou ganhar no automático. Hashtag vou ganhar no automático. Comenta aqui embaixo que você já está participando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.